Já tive um fraco por uma famosa angolana cujo nome é... Micaela Reis. O músico angolano Sari Sari durante a sua participação no quadro Sob Pressão, do programa Noite é Dela, lhe foi feita a pergunta. Se já teve fraco por uma famosa angolana e a sua resposta foi surpreendente, veja o vídeo e deixe seu comentário. Já tive um fraco por uma famosa angolana cujo nome é... Micaela Reis. Ah, não vale. Não vale. Não, não, não. Agora sério. Agora sério. Micaela Reis. Pela postura, a forma como... Nunca vi assim um mambo escandaloso sobre a Micaela. Independentemente de ser uma mulher que está sempre no spotlight, né? Acho que são alguns anos desde que ela foi Miss Angola e ainda não vi nada assim do negativo. Então é alguém que cria uma certa curiosidade. Ultimamente temos cruzado bastante, né? E assim de branco, tipo, combinámos... Obrigada por assistir. Qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe seu comentário. Teremos muito gosto em lhe ouvir.